Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso Beit Midrash virtual, ao Bayit. E, conforme o costume, já que estamos no mês de Elul, mês especial, o rei no campo, conforme estamos estudando, e, de acordo com o costume judaico trazido no Shurran Arur, de se tocar o Shofar, em todos os dias úteis desse mês, vamos iniciar, mais uma vez, com o toque do Shofar. E, de acordo com o toque do Shofar, de acordo com o toque do Shofar, e, de acordo com o toque do Shofar, de acordo com o toque do Shofar. O texto racídico do Rabshinor Zalman, autor do Tânia, isso está editado na sua obra clássica, Likutei Torá. Um pronunciamento sobre o versículo, no Shirashiri, Manile Dodi Vedodili, Eu, se referindo ao povo de Israel, me dirijo ao meu amado, e meu amado corresponde e ele se volta para mim. Vedodili. Nós vimos que a parte final do versículo, quando o meu amado Deus se volta para mim, quando ele se revela de forma mais intensa para nós, isso ocorre no mês de Tishrei, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, naqueles dias especiais, dez dias de Tshuva, dez dias de penitência, de retorno a Deus, onde há uma revelação divina muito intensa que se faz presente e a nossa alma capta essa espiritualidade, capta essa luminosidade. Isso acaba se refletindo até para nós aqui nesse plano terrestre, desde que nós estejamos prontos e preparados para captar e comportar essa revelação, essa luz divina. Porém, se preparar para isso significa a pessoa tomar a iniciativa, a pessoa do seu lado, com seu esforço, com suas forças próprias, procurar se aproximar de Deus no mês de Elul, que é o mês que nós nos encontramos. E esse é o nosso preparo. Nisso consiste o anílido de eu me voltar a Deus. Nós falamos que mesmo no mês de Elul, apesar que a iniciativa nesse mês deve partir da nossa parte, do nosso lado. Mesmo assim, Deus nos dá uma ajuda. E no que se reflete essa ajuda, nessa proximidade que Deus nos dá, ou seja, Ele está e se encontra de forma mais disponível e acessível para nós durante esse mês. E esse é o exemplo que nós vimos ontem, que a Bichinior Zalman nos traz, do rei no campo. E nós traçamos o contraste, ou seja, observamos o rei no seu palácio com todo o protocolo, quem consegue pode adentrar ao palácio, quem é meritório, quem tem méritos suficientes e faz jus de merecer a honra de pisar no palácio, mas ainda de ter uma audiência com o rei, etc. E mesmo assim a pessoa tem que partir, tem que ter vários preparativos, desde estar com as vestimentas apropriadas, seguir o protocolo, etc. Tudo isso é o encontro com Deus no palácio, que na nossa metáfora se refere a apresentar-se a Deus durante as grandes festas, o período de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Lá o rei está no palácio. O rei no campo, há menos formalidade, um protocolo mais leniente, mais fácil. Cada um, da forma que se encontra, do jeito que está, com as vestimentas que se encontra, pode chegar perto do rei. E mais do que isso, o rei acena para todos, o rei está simpático e receptivo, o rei recebe cada um com um sorriso no semblante. Isso é o mês de Elul, ou seja, nisso se reflete aquilo que nós falamos, que nesse mês se fazem presentes e se manifestam, iluminam, brilham os treze atributos de misericórdia divina. Então, só voltando a algumas questões que nós propusemos no estudo, no início, que o Rosh Hashanah nos trouxe, Então, aquilo que a gente havia perguntado, na realidade, a gente falou que nesse mês a iniciativa tem que vir da nossa parte. Por outro lado, a gente diz que Deus também, Ele se aproxima. Ele permite essa proximidade e Ele se torna mais acessível e até receptivo a nós. Daí a gente perguntou, essa revelação divina desses treze atributos de misericórdia, segundo a Kabbalah, é o que ocorre no próprio dia sagrado de Yom Kippur? O que caracteriza a santidade máxima desse dia especial? Do dia sagrado de Yom Kippur, fala que é justamente esses Yud Gimel Midot Arachamim, esses treze atributos de misericórdia que se revelam e se fazem presentes nessa data, e por isso essa data é tão sagrada. Daí foi lançada a pergunta, bom, se é assim, se no mês de Elul também se fazem presentes, se manifestam esses treze atributos de misericórdia, então por que são dias comuns, por que são dias laicos, onde nós continuamos com nossas atividades, com os nossos afazeres, por que não são dias tão sagrados como Yom Kippur, ou pelo menos como Shabbat, Yom Tov e outras festividades judaicas, quando nos abstemos de trabalho material, ocupações de cunho material, físico, pela santidade do dia. Então ele nos explicou que essa revelação dos treze atributos de misericórdia, que acontece no mês de Elul, em contraste com o que acontece em Yom Kippur, Yom Kippur é como o súdito que se defronta com o rei, se apresenta diante do rei, quando o rei está no esplendor do seu palácio, vestindo a sua coroa, o seu cetro real, o manto real, etc. Isso até é uma coisa que intimida, que enche a pessoa de temor e de reverência, de um respeito extremo pelo rei, isso anula a pessoa por completo. Isso é em Yom Kippur, quando esses treze atributos não só se fazem presentes, mas estão revelados de forma explícita. Naquele momento, Deus está revelado no seu esplendor, sem ocultações, sem... Ele não está paisena, pelo contrário, está com o manto real, sem qualquer encobrimento, sem qualquer ocultação, se percebe o esplendor, a majestade do rei. Em função dessa revelação sagrada e intensa, por isso o dia de Yom Kippur, de fato, é um Yom Tov, é um feriado religioso, judaico, bíblico, o que significa que, nesse dia, nós nos abstemos de todo o trabalho material, nós nos abstemos de tudo aquilo que está ligado com a matéria, para... Por quê? Porque a revelação espiritual, divina, é tão intensa que não comporta a ocupação com o material, que é muito banal, diante daquilo que é elevado, espiritual e divino, que se manifesta nesse dia. Isso no dia de Yom Kippur. Porém, no mês de Elul, como nós dissemos em Elul, o rei também se faz presente. E não só isso, ele também se revela à multidão. Porém, no mês de Elul, isso ocorre como o rei que se encontra no campo, antes de entrar no seu palácio, que, então, ele está, talvez, com a coroa na sua cabeça, ou com o manto real, ou cetro, etc. Ele está, se não a paisana, mas com roupas mais simples. Ou seja, nesse momento, o rei está numa situação, num estado que não intimida tanto o público, a multidão que está ao seu redor. E não há um protocolo estipulando quem é melhor, quem pode se aproximar do rei, quem é merecedor disso ou não. Todo mundo que quer pode chegar próximo ao rei. E o rei, por assim dizer, está mais simples, ele está mais acessível. Assim também se fala que esses mesmos treze atributos de misericórdia, quando presentes no mês de Elul, eles estão presentes. Porém, de certa forma, eles estão presentes, mas um pouco mais ocultos, disfarçados ou camuflados, encobertos. E por quê? Justamente para facilitar para o homem simplório, para as pessoas simples, em termos espirituais, como nós. Porque se a gente visse o rei com todo o seu esplendor, talvez isso nos anulasse por completo, a gente talvez nem estaria preparado para tanto. Isso seria algo que nos intimidaria de tal forma que a gente nem seria capaz de se aproximar dele. Mas aqui Deus quer viabilizar essa proximidade, essa aproximação da nossa parte. Ele quer despertar cada um de nós para essa aproximação, mesmo aqueles que se encontram num nível mais baixo, em termos espirituais. Aqueles que se encontram no campo, fora da cidade, fora do lugar civilizado, em termos espirituais, falando, o campo como se fosse uma terra de ninguém, um lugar inhabitado. Não é a zona urbana onde tem as casas estabelecidas, mas sim um campo aberto. Então, em termos espirituais, também significa aquela pessoa que está sem demarcação, que não está fixa em termos espirituais, ela não habita em um nível específico, talvez mais do que isso. Talvez em termos espirituais, ele seja até um homeless, seja um sem-teto da vida, seja alguém que não está estabelecido, não está fixado dentro do campo espiritual. Isso significa se encontrar no campo. Então, para quem se encontra no campo, a revelação tem que ser camuflada, tem que ser oculta, para não assustar, para não intimidar demais aqueles que se encontram nessa situação. Então, aqui nós temos um paradoxo no mês de Elul. Por um lado, há uma revelação que vem de uma fonte, uma origem muito elevada, aquilo que nós falamos, que é os treze atributos de misericórdia, etc. Mas, ao mesmo tempo, nós dizemos que essa revelação vem de forma limitada, ela vem de forma oculta até para ela cumprir o seu objetivo, que é propiciar a aproximação de todos, até dos mais simples ou até dos mais baixos em termos espirituais, que eles possam também se aproximar de Deus no mês de Elul. E ele nos diz, e aquilo que ele nos explicou nesse capítulo, seja, por mais que há essa revelação presente nesse mês, mais uma vez, que ela vem oculta e encoberta, mas que a gente saiba que, apesar de tudo, mesmo ela estando camuflada, ela produz um efeito espiritual, e um efeito grande, ou seja, todos nós que temos uma espiritualidade latente, presente dentro de nós, talvez em alguns se manifesta mais, porque eles dão mais vazão a isso, em outros se manifesta menos, mas essa revelação desse nível elevado, no mês de Elul, mesmo vindo de forma camuflada, de forma oculta, ela desperta as almas de Israel. E como a gente falou, como o rei que se encontra no campo, mesmo não estando com todo o seu esplendor, mesmo assim, isso causa um impacto sobre o camponês. Ou seja, o camponês, ele deixa a sua paz, sua enxada, o que for, o seu trabalho, por alguns instantes, pelo menos, ele vai ir, se ele tem uma oportunidade única de chegar perto do rei, o que ele jamais alcançaria, querendo, pretendendo, entrar no palácio, e agora lhe foi dada essa chance. Então, isso causa um movimento. do camponês, ou seja, que mesmo o camponês que está ocupado, e às vezes ele está imerso no seu trabalho, na sua rotina, no seu dia a dia, ele dá uma parada, deixa o seu trabalho, ou seja, ele sai de onde ele se encontra, ele sai da sua rotina, do seu cotidiano, para ir de encontro ao rei, ao rei, da forma que ele se encontra no campo. E ele é bem recebido, ele é bem quisto, ele é recebido com um sorriso no semblante. Então, isso no exemplo significa, que mesmo que essa revelação, vem de forma limitada, ou oculta, mesmo assim, ela produz um efeito, uma atração, sobre todos nós, até aqueles que se encontram no nível, mais inferior, mais baixo, e propicia, que mesmo os mais afastados, possam se despertar, e se aproximar, de Hashem, de Deus. E com isso, nós respondemos também, a primeira pergunta, proposta, que tinha sido, por que, por que essa revelação, não é uma contradição, aquilo que nós falamos, que no mês de Elula, a iniciativa, tem que vir da nossa parte. A outra questão, por que todos os dias, não são feriados religiosos, a gente já explicou, que diferente do Yom Kippur, quando essa revelação, está evidente, no mês de Elula, ela está camuflada, por isso, isso não torna, todos os dias do mês de Elul, feriados religiosos, e esse era o objetivo divino, que a gente, que essa luz, chegasse de forma, limitada, por assim dizer, sem atrapalhar, a nossa rotina, porque o objetivo divino, é incorporar, divindade, dentro da nossa rotina, no nosso dia a dia. Não é a gente, se desligar, do campo terrestre, material, isso não é, o que o judaísmo prega, pelo contrário, o que Hashem deseja, é que estando, no plano terrestre, no mundo físico, nas atividades materiais, que a gente traga o divino, para dentro de tudo isso, que a gente faça isso, imbuído de divindade, de espiritualidade. E quanto a questão, por que que isso significa, ainda, uma iniciativa, por parte do indivíduo, do Yehudi, aparentemente, aqui também, há um movimento, por parte de Deus, então, ele nos diz, e nos explica, isso que ele quis, nos transmitir, nesse, nesse mamar, nessa parte do, do seu pronunciamento, desse discurso racídico, que isso não é uma contradição, para aquilo que a gente chama, de Avodá Bekoa Hatzmó, que o trabalho, o serviço espiritual, no mês de Elul, tem que ser, por força própria, por iniciativa própria nossa, porque, na realidade, uma vez, que essa, luminosidade divina, esse brilho, essa centelha de divindade, é uma centelha muito elevada, originária, nos treze atributos de misericórdia, que se faz presente, que brilha nesse mês, mais uma vez, que o seu brilho é limitado, é ofuscado, é encoberto, por isso, se assemelha, é o rei, mas é como o rei, quando ele está no campo, por isso, essa luminosidade, esse brilho, ele não, por si só, não representa um estímulo, não tem um magnetismo, uma força espiritual, de atrair a pessoa, de forma definitiva, como aquilo que acontece, em contraste com isso, em Rosh Hashanah, ou em Yom Kippur, e nos dias intermediários, nesses dias especiais, se fala que é uma luminosidade, é uma energia divina, mas que não impõe tanto, tanto, tanta intimidação, ou tanto temor, ou reverência, como o rei, quando se encontra no palácio, aqui, como o rei, ele está, mas ele está mais discreto, de forma mais simples, etc, ou seja, na realidade, isso, essa chegada do rei ao campo, essa passagem dele pelo campo, possibilita o acesso das pessoas, não é que obriga as pessoas a virem, não é que atrai necessariamente as pessoas, ou seja, a pessoa que somos nós, nós precisamos querer nos mover, sair da inércia, sair do lugar que a gente se encontra, do lugar comum, e o lugar comum nós estamos falando em termos espirituais, ou mesmo que a gente esteja dentro da nossa zona de conforto, ou nos nossos hábitos, e olha, eu cheguei onde cheguei, já estou aqui, está bom demais, e etc, em termos de evolução espiritual, etc, então se diz que a chegada do rei, ou a passagem do rei pelo campo, não é que ela obriga a pessoa a se aproximar, nem tampouco que ela atrai a pessoa necessariamente, ela apenas possibilita, dá abertura, para que a pessoa que quiser, quando a pessoa desejar, se aproximar do rei, que ela possa ter esse acesso, é isso que acontece no mês de Elul, portanto, em outras palavras, isso enfatiza aquilo que nós dissemos, afirmamos desde o início dos nossos livros, que no mês de Elul, a iniciativa tem que partir de nós, nós que devemos nos mover, nos movimentar, a gente que deve sair do lugar comum que se encontra, a pessoa deve sair um pouco de si, às vezes a gente está muito enquadrado, muito encaixotado, dentro da nossa inércia, dentro da nossa rotina, etc., dentro da nossa caixa, e esse é o chamado, o chamado do shofar, esse é o desafio do mês de Elul, de nos libertarmos, sairmos do lugar comum, e nos elevarmos, sairmos da inércia, e buscarmos uma elevação, e uma evolução maior, e quando nós fazemos isso, ou seja, Deus nos facilita estando no campo, por assim dizer, porém, porém, a iniciativa e o esforço tem que vir da nossa parte, e isso significa o anílido de. Agora, em seguida, ele nos fala, para a gente entender melhor, aqui há um conceito que ele lançou, no exemplo, etc., que quando o rei se encontra no campo, o público, a multidão, os súditos, vão ao seu encontro, para recepcioná-lo. Em hebraico, esse termo, essa expressão, significa, é chamado de kabalat panim, é como uma recepção. Mas kabalat panim, talvez difícil de traduzir, literalmente, porque kabalat significa, receber ou recepcionar. Panim, significa, semblante, face. Então, em hebraico, essa recepção, é kabalat panim, como você dá as caras, você vai receber alguém, expondo o teu semblante, para receber o semblante do visitante ilustre, ou da pessoa que você está recepcionando. Essa é a expressão em hebraico, kabalat panim. Mas ele nos diz, para a gente entender o significado mais profundo, daquilo que ele nos fala, entrando já nos pormenores, que ele nos diz, que existe esse conceito de kabalat, or panavit barach vassade, de ir recepcionar o rei, de ir recepcionar o semblante do rei no campo. Ele vai nos explicar o que significa esse semblante aqui. O que significa recepcionar panim, ou semblante, de uma forma mística mais profunda. Então, com isso, o Magdim Levair Tocheninian, Gilu Yudgim El Midot Arachamim Bechlaal, para isso ele vai nos explicar o que significa, de forma geral, essa revelação dos treze atributos de misericórdia, veatotsam mizeb avodatadam, e o que isso desencadeia, o que essa revelação deve causar dentro de nós, no nosso serviço a Deus, no nosso serviço espiritual, para evolução, para auto aprimoramento, aprimoramento do nosso caráter, etc. O que isso significa, em termos individuais, de serviço a evolução espiritual, em cada um de nós? O que isso representa na prática? Ou seja, vamos falar de O que significa, primeiro, vamos ver, antes de chegar no plano místico profundo, vamos entender e fixar bem a ideia o que significa isso, primeiro, no plano literal, sem querer dar um pulo muito alto, de cara, de uma vez. Então, no plano literal, o que significa evocar e despertar os treze atributos de misericórdia? Lembrando que a gente já mencionou antes, qual a origem, onde consta natural esses treze atributos, depois do povo de Israel ter cometido o gravíssimo pecado do bezerro de ouro, que foi o pior pecado cometido no pior momento? Ou seja, apenas 40 dias depois de terem vivenciado aquela revelação divina, única, no Monte Sinai, quando todos viram, por assim dizer, a olho nu com seus próprios olhos, todos sentiram e perceberam divindade de forma palpável, e apenas 40 dias depois, deu no que deu, a confusão, enfim, mas cometeram na prática, surgiu esse pecado do bezerro de ouro, e como nós falamos, isso era uma coisa tão grave, que houve uma cogitação, Deus nos livre até de terminar tudo por lá, mas no final, Moshe intercede, suplica perdão divino, e acaba obtendo, e nessa ocasião, Deus revela a Moshe, sabe o que Moshe? Pra você, pra outras ocasiões, e não só pra você, mas pra todas as gerações, eu vou revelar, essa fórmula muito poderosa, e toda vez que ela for evocada, ou seja, quando for lembrado, esses 13 atributos de misericórdia divina, eles sempre vão produzir um efeito, então, no sentido literal, quando nós despertamos esses 13 atributos, o que significa? Isso significa que a pessoa que se afastou de Deus, o pecador, ele suplica, ele admite que ele se afastou, ele reconhece o seu erro, ele sabe que pecou, confessa o seu pecado, e ele pede, ele suplica a Deus por perdão, que Deus tenha piedade, ele sabe que ele não merece, pela justiça, ele merece outra coisa, punição, castigo, mas ele pede, ele apela para a misericórdia divina, pedindo, suplicando a Deus, que tenha pena dele, e perdoe, e tolere o seu pecado. Ou, outras ocasiões, ou momentos, quando nós evocamos, e mencionamos, esses 13 atributos, de misericórdia, toda pessoa, quando se encontra, num momento, de aperto, quando se encontra, num momento, de perigo, quando se encontra, num momento, difícil, e a pessoa, quer sair dessa situação, então, ela evoca, e chama a Deus, chamando, evocando, os 13 atributos, de misericórdia, para que aqui, a bondade, a misericórdia divina, se sobrepuge, sobre tudo, sobre a justiça, sobre, enfim, o destino, etc, não é? A pessoa evoca, a piedade divina, para que ele seja salvo, isento, daquela situação difícil. Esse é o sentido literal, do que ocorre, ou por que nós evocamos, e mencionamos, esses 13 atributos. Omná, malpia chassidut, gilu yud, gimel midotra hamim, more, alit carvut, pnimit, benakador, baruchu, benishmat adam. Porém, no aspecto místico, no aspecto mais profundo, conforme explicado pela chassidut, evocar os 13 atributos, de misericórdia, significa, algo, muito elevado, significa, um envolvimento, íntimo e profundo, com a divindade, significa, a pessoa, envolver, o âmago, do seu ser, a parte mais, mais íntima, do seu ser, do seu coração, da sua alma, e vinculá-la, a parte mais íntima, por assim chamar, e por assim dizer, do próprio Criador, o âmago do Criador, ou seja, a pessoa evocar, a pessoa despertar, o âmago da sua alma, a parte mais profunda do seu ser, e com isso, ou seja, essa é uma regra que temos também na Torá, no judaísmo, que Deus age de forma recíproca, assim Ele estabeleceu, ou seja, no momento que nós despertamos o âmago do nosso ser, no momento que nós sentimos de fato alguma coisa, de maneira genuína, no momento que nós falamos e suplicamos, não só da boca para fora, mas com envolvimento profundo no momento que nós sentimos de fato aquilo que nós estamos falando, quando aquilo que nós almejamos de fato nos toca profundamente, toca o nosso coração, mexe com a nossa alma, nos sacode, nos chacoalha, por assim dizer. Então isso mexe com as nossas entranhas, é alguma coisa que está nos tocando profundamente, quando a pessoa consegue evocar, trazer à tona a profundidade do seu ser. Ou seja, que nós não estamos falando, rezando, fazendo as coisas só mecanicamente, ou fazendo só por fazer, ou fazendo por alguma conveniência, ou por algum interesse. Não, nós estamos investindo dentro disso todo o nosso ser. Nós estamos rezando com devoção, nós estamos cumprindo e praticando as mitzvot, com todo envolvimento, envolvendo todo o nosso ser, com toda disposição, com todo entusiasmo, etc. De forma que isso nos toca profundamente. Quanto mais profundo for o gesto da pessoa aqui, mais profundo ela vai atingir, por assim dizer, dentro da divindade. Ela vai conseguir atingir um nível mais profundo dentro, atingir, atrair, desencadear, estimular um nível mais profundo dentro da própria divindade. Isso que ele nos diz, que esse é o significado mais profundo, de revelar e trazer à tona, evocar os três atributos de misericórdia. Então, isso indica uma aproximação profunda entre Deus e a alma da pessoa. Isso é algo que não passa desapercebido. Se é algo que tocou no fundo da alma, que espetou lá no fundo, isso mexe com a pessoa. Isso chacoalha a pessoa, causa um despertar muito profundo. Não é uma coisa passageira, não é só algum espasmo. Não, isso vai, esse despertar profundo vai mexer com a pessoa, também profundamente, e vai provocar a sua aproximação a Deus. Isso que ele continua nos explicando, o Kihinectiv, de acordo com o que está escrito no versículo da Torá, nas bênçãos sacerdotais, ou seja, quando a gente quer atrair as bênçãos divinas, os descendentes de Aron, o que eles dizem? Que Deus ilumine o seu semblante para ti. O que significa isso? Que Deus ilumine, resplandeça, faça brilhar o semblante dele para ti. O que significa isso e como se obtém isso? Ele diz, sabe o que significa Deus iluminar o seu semblante para ti? Significa justamente revelar e trazer à tona essa luz dos treze atributos de misericórdia, que eles brilhem e se façam presentes para ti. E mais do que isso, que eles estejam panim bepanim. Panim bepanim significa cara a cara, semblante com semblante, nós já vamos desenvolver isso e elaborar esse tema para entender o que significa. Então ele nos fala que essa revelação dos treze atributos de misericórdia é o que é chamado na Torá de Deus, resplandecer, iluminar o seu semblante para nós. Quando nós falamos de Deus fazer brilhar o seu semblante, Deus, isso é um dos princípios básicos dentro do judaísmo, um dos treze princípios de fé, conforme numerados por Maimonides, que Deus não tem corpo, Deus nos livre em qualquer expressão, corpórea corporal, Deus está desvinculado de tudo isso. E quando a Torá se utiliza de palavras como essas, seu semblante, etc., isso são metáforas que de Bra, Torá, que la shonb ne'adama, Torá se expressa na linguagem humana somente para permitir que a gente tenha alguma compreensão maior da mensagem divina dos assuntos tratados. Mas isso é uma metáfora, porque Deus não tem nem corpo, nem expressão corpórea, etc. Então o que significa, se Deus não tem corpo e não tem face, não tem semblante, o que significa Ele estar cara a cara conosco, ou seja, com o semblante alinhado, o semblante dEle alinhado com o nosso semblante? Isso quer dizer panim el panim, como cara a cara? Ele diz isso também, é uma metáfora. E o que isso representa? Ou seja, que aqui há não somente uma aproximação externa, superficial, porque às vezes, sabe, duas pessoas podem se encontrar no elevador, ou duas pessoas podem estar sentadas no mesmo banco do ônibus, teoricamente ou fisicamente, estão muito próximas, mas ao mesmo tempo pode ser que não haja nada entre elas, que não haja qualquer vínculo, qualquer contato, qualquer ligação em absoluto. Podem estar muito próximas fisicamente uma da outra, mas ao mesmo tempo estão super distantes, e nada tem a ver uma com a outra. Então Ele nos diz que essa expressão, porém quando um vira, gira o seu semblante para o outro, isso significa alinhar os semblantes, fitar nos olhos, isso significa não só uma proximidade externa, mas sim, não só estar próximos fisicamente, mas algo muito mais profundo, uma proximidade íntima. Elas é o kirupnimi, uma proximidade interna. Quando fitam nos olhos e ficam se entreolhando o olho no olho, face a face, isso significa um vínculo e uma ligação profunda. E aqui é muito interessante que a palavra em hebraico, que é o Lashonakodesh, o idioma sagrado, a palavra panim, que significa face, semblante em hebraico, é a raiz da palavra pnimiut. Pnimiut significa interior, o âmago, o íntimo, a parte interna, profunda. Como se diz, os olhos da face são o espelho da alma. Então dentro do judaísmo se fala que panim, aquilo que está e se reflete no semblante, ou olhar para alguém dando as caras com o seu semblante, isso significa expor a sua pnimiut, aquilo que está no seu íntimo, no seu âmago. Nos diz, ou seja, que se faça presente, que se faça brilhar, iluminar. A vontade profunda divina, o âmago da vontade divina, que isso se manifeste, lemekor nechamot Israel, para a fonte das almas de Israel. Essa é a benção sacerdotal, a benção que os quanim nos dão. A lhe deixe, mas como isso ocorre, como tudo tem que vir de forma recíproca, isso depende também de nós darmos as caras, de nós mostrarmos o semblante, de nós fixarmos os nossos olhos, e não só os nossos olhos, mas o íntimo, o âmago da nossa alma, o nosso interesse genuíno, naquilo que é o divino. E ele nos diz como isso ocorre, como a gente atrai, desencadeia, como a gente capta e merece essa benção que Deus irradia, o seu semblante, a sua parte mais profunda para nós, a sua vontade mais profunda e íntima se vincule a nós. Ele fala que isso ocorre quando nós, da nossa parte, nós também cultivamos a nossa vontade e fazemos que, de fato, a nossa vontade interior, a nossa vontade mais íntima, o âmago da nossa alma, não só o nosso interesse, vontades superficiais, etc., mas não, que a vontade profunda do nosso ser esteja concentrada e direcionada para onde? Ledovkabot quer se ligar a Deus. Quando o indivíduo chega nesse nível, que a sua vontade mais profunda e genuína, e Hashem, Deus sabe exatamente por onde andam as nossas vontades, onde se encontra, de fato, a nossa vontade mais profunda. Então, ele diz, quando ele percebe que a nossa vontade mais profunda, de fato, é se elevar em termos espirituais, se ligar a Deus, belevvanefesh, com todo o coração, com toda a nossa alma, meumkadeliba, do fundo do nosso coração, que isso, de fato, não é só uma declaração verbal que nós fazemos, ou uma reza que nós balbuciamos, não é algo que nós declaramos, mas sim, Hashem, Deus sabe que isso é aquilo que está, se encontra, de fato, meumkadeliba, no fundo do nosso coração. Bemisirat nefesh, bemumakumahere, ele diz até o ponto que a pessoa está disposta ao que der e vier, a pessoa quer tanto, isso está tão presente, tão dentro do seu coração, e no fundo do seu coração, que a pessoa está disposta a tudo, até, por assim dizer, entregar a sua própria alma, não é? Entregar a sua vida, Hashem. Entregar a alma não significa apenas partir para o auto-sacrifício, para o martírio, como às vezes, infelizmente, no decorrer das gerações, muitos Yeldin foram submetidos a isso, tiveram que chegar a tanto, mas aqui, sacrificar, às vezes, a sua alma, a sua vida, significa sacrificar suas vontades, sacrificar nossos interesses, sacrificar nosso ego, sacrificar nossos desejos e nossas paixões, por quê? Porque o mundo nos diz, e não só o mundo nos diz, nosso ego, nossa individualidade, nos fala, seja feliz, todos nós queremos ser felizes, mas, às vezes, existe essa falsa percepção, que como você vai se tornar feliz, satisfazendo todos os seus desejos e todas as suas vontades, então, Deus nos livre, mas, às vezes, a pessoa imagina que saciando todas as suas paixões, satisfazendo todos os seus desejos, às vezes, a pessoa se equivoca, imagina que dessa forma ela vai ser feliz, mas, os nossos sábios disseram que existem situações, não é? Que quanto mais você quer satisfazer, mais ele fica insaciável, e, às vezes, por outro lado, quanto mais você se abstém de satisfazer, mais satisfeito fica. Enfim, mas, de qualquer maneira, às vezes, há um chamado, um chamado egocêntrico nosso, do nosso ego, como dizendo, aproveite a vida, viva, o que quer dizer viva? Faça boa vida. Então, ele diz, sabe o que significa Messirio Tenefes, às vezes, por assim dizer, sacrificar, e não só, entre aspas, a vida? Às vezes, muitas vezes, significa a pessoa abrir, mão dos seus interesses, das suas vontades, das suas inclinações, das suas paixões. Eu gostaria, eu quero, eu aprecio muito, eu sou apaixonado por isso, mas o que fazer quando isso se confronta com a vontade divina? E se isso não é correto? E se isso não é ético? E se isso não é moral? E se isso é proibido, proibitivo pela Torá? E etc. Não é? Será que, então, o que prevalece aqui? é... Mas é minha vida, não é? Eu quero fazer boa vida. Ele diz. Quando a pessoa coloca, está embutido no seu coração, essa subordinação, a chama esse amor a Deus. E a pessoa sabe, se conscientiza, que o principal não são as minhas quedas, inclinações, nem minhas paixões, e nem os meus desejos. Eu sou uma ínfima criatura, no meio, não só de bilhões de criaturas, etc., humanas, ou de outras criaturas no universo, mas aqui o que deve prevalecer, o que somos nós, diante da vontade de Deus, sem falar que tudo aquilo que Hashem quer é o que é bom de fato para nós. Só que a gente, nós somos muito imediatistas, nós queremos o aqui e agora, ou aquilo que é passageiro, volátil, e que o custo e as consequências não são das melhores. Então, isso significa a pessoa, essa entrega total. Quando Hashem, Deus percebe que no fundo do coração da pessoa ela está envolvida e comprometida com Deus, e que de fato, o que ela quer é cumprir a sua vontade, nem que isso às vezes exija dela sacrifícios, que ele abre mão, por assim dizer, de viver, entre aspas, a sua boa vida, ou de realizar suas paixões e desejos, etc., para preencher somente a vontade de Deus. Então ele nos diz, na verdade, dentro de cada alma de Israel, existe um existe presente uma fagulha, uma faísca divina, ou seja, que é uma partícula da própria divindade, não é? Uma fagulha divina, que dá vida à sua alma divina, e é algo que nos atrai sempre para cima, para cima aqui, quer dizer, para as coisas mais elevadas, espirituais, para o divino, seja, para a gente iluminar-se com essa luz divina, numa entrega para Deus, ou seja, uma abnegação total, mesmo que a gente tenha que se entregar e renunciar a uma série de coisas que, às vezes, esse mundo físico materialista nos assedia, há muita tentação e há muita atração para tudo isso, mas a gente está capaz de renunciar a isso em função do que é a vontade divina. Então ele nos diz, existe essa faísca divina dentro de cada um, e isso nos atrai, atrai a pessoa. Claro, se a pessoa quiser, ela vai colocando muito carvão, muita areia e vai tapando, vai reprimindo essa faísca divina de forma que ela, não permitindo que ela se manifeste, não é? Mas ela se encontra lá e mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, ela acaba se revelando e isso atrai a pessoa para o mais elevado, para Deus. Ele busca essa luz maior na sua vida, na sua existência, e chega um momento que a pessoa toma consciência daquilo dos reais valores, da verdadeira escala de valores, e ele está disposto a renunciar àquilo que a sua satisfação pessoal, individual, o prazer passageiro, ele está disposto entre aspas a sacrificar tudo isso por Deus e para Deus. E às vezes ele está disposto a dar, consagrar toda a sua vida a Hashem. Então ele nos fala que esse movimento, essa predisposição é uma coisa muito elevada, tão elevada que ela é transcendental, mais do que isso ela é supra-racional, é algo que não tem explicação lógica, não é baseado no raciocínio, porque a nossa lógica e raciocínio é muito subjetiva e às vezes muito possessiva, muito egocêntrica, eu penso, logo existo, a pessoa pensa e quer tudo aquilo que é bom para si, esse é o pensamento da alma vital, da chamada alma animal, a lei da sobrevivência, ou a lei da vantagem, ou o que for, mas ele nos diz que existe dentro do Yehudi esse sentimento sublime muito elevado que está acima de qualquer lógica, que não pensa, não mede aqui o que eu vou ganhar com isso, o que eu tenho a ganhar com isso, o que isso me concede, ele nos diz, isso é algo que está acima da mente da pessoa, seja a sabedoria conhecimento da sua alma, somente através do raciocínio, ou seja, mesmo através de meditação e contemplativa, a pessoa não chegaria a essa conclusão, que ele tem que renunciar, que ele tem que dar de si, que ele tem que às vezes se autoanular, deixar de lado suas vontades, seus desejos, interesses, consagrar-se para algo maior, para a chã, então isso não é algo derivado da lógica, da razão, isso é algo derivado da fé, um sentimento muito profundo e elevado, transcendental, supra-racional, acima da lógica que é a fé, ou seja, se ele fosse só pela lógica, ele não chegaria a essa conclusão jamais, de abrir mão daquilo que ele gosta, que ele é prazeroso, que ele satisfaz, que ele apraz, etc, Então por isso ele nos diz esse nível de dedicação a chã, que é algo tão profundo, é algo supra-racional, como nós falamos, pela lógica, a pessoa não chegaria a essa atitude, porque, como nós falamos, pela lógica, A lógica da pessoa é uma lógica subjetiva, em geral, sempre leva a pessoa a querer e desejar aquilo que ele imagina que vai lhe engrandecer, ou vai lhe fortalecer, ou vai lhe trazer mais plenitude, vai mais de encontro aos seus interesses. Mas lógica não é algo que leva a pessoa ao contrário, a autoanulação, a renúncia dos prazeres mundanos, de satisfação das vontades, etc, às vezes deixando de lado, mas isso sempre foi a minha vida toda, se eu deixo isso de lado, não era só meu hobby, era minha paixão, etc, se eu deixo isso de lado, é como que ele está renunciando à própria vida, então não é a lógica que vai conduzir a pessoa a essa atitude tão nobre, sublime e elevada. O que pode levar a pessoa a isso é justamente o despertar daquela faísca divina que se encontra dentro dela, e quando essa faísca se manifesta, mesmo que é uma pequena faísca, mas é o motor de partida que desencadeia esse fervor, a ponto da pessoa estar disposta a consagrar, dedicar, ou sacrificar toda a sua vida para Hashem, blishu, para Deus, blishum datveit bonenut, sem depender de conhecimento, de lógica, de meditação, de entendimento, blishum tamvetanau, maneklal, sem aqui, argumentação, etc, sem lógica, mas por algo mais elevado. Veseu, e ele nos diz que esse é o significado do versículo bíblico que nos chama de filhos de Deus. de acordo com o Talmud, no Talmud existe uma expressão interessante, tanto se aplica isso em relação a herança e outras coisas mais, que o filho é uma extensão do pai, mas ao pé da letra no Talmud, traduzindo do aramaico, se fala que o filho é uma perna do pai, ou seja, como se ele fizesse parte do próprio corpo do pai, que fosse como um corpo só. Mais do que isso, o Talmud fala que ele não é a cabeça do pai, o coração do pai, ele fala que é a perna do pai. O que significa? Assim como a perna obedece os comandos da mente, da cabeça, do cérebro, etc, sim se diz que existe esse filho que ele é tão ligado e tão fiel ao pai, que ele não apenas é uma extensão, uma continuidade do pai, mas ele é como se fosse a perna do pai. Ou seja, ele está tão subordinado à vontade do pai, ele admira e respeita tanto a sua sabedoria, o seu conhecimento e a sua vontade do pai, que, portanto, ele é as pernas do pai. Para onde o pai quer que a perna siga, para lá a perna vai, ou seja, ele segue por esse caminho indicado pela sabedoria, conhecimento do seu pai, a sua vontade. ou seja, que o filho está incluído, incluso abrangido, dentro da vontade do pai, isso não é uma coisa racional. Na realidade, existe aquele filho que valoriza, que compreende a grandeza do pai, mas aqui, quando nós estamos falando, não de um discípulo, ou mesmo de um servo, que diz, sabe o quê? Eu vou me subordinar a essa pessoa porque entendo que ele é muito sábio e muito elevado, mas o vínculo de um filho é maior do que isso. Não é apenas porque o filho é muito inteligente e por isso ele sabe apreciar a sabedoria do pai, ou ele sabe valorizar a vontade do pai, ou a experiência que o pai tem e que isso indica que ele deve seguir por esse caminho. Eles não. O vínculo de filho para com o pai é um vínculo que não é baseado na lógica, na razão. É algo que está acima da lógica e da razão. O Kumau Berhiná como uma perna que está completamente subordinada e anulada diante do cérebro, da cabeça, a perna não tem vontade própria, não é que a perna saia andando para onde ela quiser. A perna está, por assim dizer, a serviço da mente, do cérebro, ela está anulada diante da cabeça, do cérebro. Então ele nos diz que isso tudo é uma metáfora também para a gente entender por que nós somos chamados na Torá de Bani Matem Lashem Lokehem. Vocês são filhos de Deus, ou seja, que esse é o modelo ideal da nossa conduta, da nossa atitude, da nossa postura diante de Deus. Ou seja, devemos ser como filhos de Hashem, como o filho que é a perna do pai, por assim dizer, por que ele é comparado aqui com a perna do pai, como nós falamos, que a perna é completamente anulada diante da cabeça, ela não tem vontade própria e ela faz aquilo, ela obedece o comando da cabeça, ela faz aquilo que a cabeça estipula ou deseja. Ela não tem vontade própria e, portanto, todos os seus movimentos eles são regidos pelo cérebro que está na cabeça. Da mesma maneira, o filho fiel é aquele que está anulado diante do seu pai e por isso ele está tão entregue com tanta abnegação para o seu pai. Da mesma maneira ele nos fala assim na Torah, abnei Israel, o povo de Israel é chamado Nicraim Banim Lamakon, filhos de Hashem, como nós falamos, que isso define o modelo ideal da nossa postura, da nossa atitude, mitzad bitulze, ou seja, que nós temos essa habilidade, essa capacidade e isso é o que nós devemos exercer, ou seja, isso não é uma questão de isso ficar só no potencial, mas expressar isso na prática, essa anulação diante de Deus. Bitulze, lakadoj baruchu, hatavua benafsham, e esse potencial de anulação é algo que nós temos, que está intrinsecamente presente na nossa alma e como nós falamos, algo acima da razão, algo acima da lógica, até supra-racional. E ele nos diz, tudo isso aqui ele está nos dizendo, só recordando, nós vamos voltar depois ao exemplo do reino-campo e elaborar isso mais, qual o significado também espiritual e prático para todos nós, mas antes disso ele está nos explicando no que se reflete a iluminação, essa luminosidade divina, o resplandecer da luz divina através dos treze atributos de misericórdia, quando isso se manifesta e por quê, ou o que atrai essa manifestação, ou o que representa um veículo, ou mais do que isso, um recipiente propício e adequado para atrair, para captar e comportar essa revelação, então nós falamos, assim como essa revelação é algo muito profundo nas alturas espirituais, assim também o que desencadeia e atrai isso, o que comporta isso é despertar o que há de mais profundo no âmago da nossa alma, e nós estamos falando aqui, explicando que essa profundidade no nosso coração, na nossa alma se manifesta, se atinge quando nós conquistamos esse nível de anulação diante da vontade divina, quando nós, por assim dizer, entregamos nosso coração a cham, quando nós colocamos o nosso coração e a parte mais profunda do nosso ser, da nossa alma, a sua disposição, nas suas mãos e de forma genuína, de forma sincera, absoluta, e com isso ele também conclui aqui nos explicando uma Mishnah do Pirkei Avot da Ética dos Pais, ele nos fala, aveseu, batel retzon hami pnei retzonó, isso é o que disseram os nossos sábios na Mishnah, anule, anule a sua vontade e a tua vontade diante da vontade dele, diante da vontade de Deus, ele nos fala, se você quer que se faça presente dentro de ti a parte mais profunda da divindade que Deus revele dentro de si, dentro de você, a profundeza da sua vontade que ele deseja e queira você no seu íntimo, no íntimo de Deus, para isso você tem que chegar a um nível você deve anular as suas vontades, as suas vontades privadas particulares que você não tenha outras vontades próprias, etc., particulares, mas não, que a tua vontade esteja perfeitamente alinhada com a vontade dele, isso significa o cara a cara, a profundeza com a profundeza, panim el panim, primiut el primiut, não só alinhar os rostos, mas também, que isso significa a proximidade íntima, mas também, não só alinhar os semblantes ou fitar nos olhos, mas mais do que isso, alinhar a parte mais profunda do nosso ser com Hashem, e como isso se expressa através dessa anulação, não é algo fácil, mas quando nós conseguimos superar a nós mesmos, abdicar e renunciar nossas paixões, desejos, etc., aquilo que é diferente, contrário à vontade de Hashem, com isso, esse alinhamento perfeito com Hashem e profundo, a parte mais profunda, então ele nos diz, isso é o que os nossos sabios chamaram no Pirkei Avot de anular a sua vontade diante da vontade dele, mas quem conhece essa Mishná no Pirkei Avot sabe que antes disso está escrito, já está escrito, a ser et sonok ir tsonerra, faça a vontade dele, cumpra a vontade dele, faça a vontade dele, como se fosse a tua vontade, então, aqui ele pergunta de certa forma o que que acrescenta a segunda parte dessa sentença, se antes ele já nos disse, já nos falou, faça a vontade dele, se ele prescreveu, cumpra a Torá, faça isso, faça Tzedakah, o que for, faça, ame o próximo, faça a vontade dele, como se fosse a tua vontade, mesmo que você naturalmente, espontaneamente não faria isso, mas faça na prática, faça a tua vontade, da tua vontade, como se fosse a vontade dele, então, ele nos diz, então, por que que ainda é necessário dizer, anule a tua vontade diante da vontade dele, então, ele nos fala que essa segunda parte da oração da frase é uma coisa mais profunda e mais elevada, é um nível mais elevado, ou seja, existe aquilo que a pessoa diz, sabe o que, eu por mim, por mim mesmo, de forma natural, não me sentiria impelido a praticar bondade, caridade, etc, benevolência, mas já que Deus quer, ou caridade, ou todas as outras mitzvot, colocar tefilim, ou fazer o Shabbat, tudo bem, eu vou fazer a vontade dele, como se fosse a minha vontade, não é? Isso é um nível, em termos espirituais, mas existe um nível mais profundo, mais elevado, e é somente através desse nível, esse segundo que vamos mencionar agora, citado acima, e através dele que nós conseguimos, aí então, estabelecer o vínculo com a parte mais profunda e íntima do âmago da divindade e com o âmago da nossa alma, sabe? Quando isso acontece, quando a gente atrai a parte mais profunda da vontade divina, é isso que estimula que faz-se manifestar essa faísca divina que nós contemos dentro de si, quando a pessoa está disposta a abrir mão de todos os seus interesses, de todas as suas paixões e desejos e inclinações, por causa de Deus, por causa da vontade de Hashem, aqui não é a vontade da pessoa, faça a tua vontade como se fosse, faça a vontade dele como é a tua vontade. Isso é completamente contrário à vontade. Nós temos, nós somos dotados, por assim dizer, de um instinto de sobrevivência e mais do que isso, todos nós queremos não só sobreviver, mas viver e viver bem e ter uma boa vida, usufruir, uma vida prazerosa, mas às vezes isso nos torna também seres muito possessivos, muito egocêntricos e isso faz com que nós queremos, eu quero porque quero e o que a gente às vezes imagina que o mais importante é a nossa vontade. Por quê? Porque de forma natural a pessoa quer preencher seus desejos, etc. Então ele nos diz, com a Rzecher Messirut Nefesh, esse poder de renúncia, de abnegação, de dedicação a Deus, quando a pessoa é capaz de anular as suas vontades. Então isso se manifesta, isso se revela quando a pessoa atingiu esse nível tão alto que a sua centelha divina se despertou, etc. E daí ele canaliza todas, ele anula, ele já não tem as vontades próprias dele, o mesmo que ele tem, ele deixa isso de lado por uma vontade maior, como a gente falou, com uma perna que está anulada diante do cérebro, diante da cabeça. Então, aqui, em outras palavras, o que ele nos explicou até agora, que a consequência dessa revelação divina, quando se manifesta, quando brilha essa luz divina dos três atributos de misericórdia na pessoa, como isso se reflete, no que se reflete no indivíduo, quando isso estimula a manifestação da faísca divina que está presente dentro da nossa alma de maneira tal que isso, por assim dizer, se expanda e tome conta. Que a pessoa acabe anulando as suas vontades para ligar-se a Deus do fundo do seu coração. Daqui nós já entendemos, de acordo com os livros racídicos, que a coisa mais sagrada e elevada está justamente nesse conceito. Quanto mais a gente consegue se esvaziar de si próprio, das nossas vontades, interesses, quanto mais a gente consegue deixar de lado o egocentrismo, ser mais altruístas, mais a gente se torna um recipiente para captar a revelação mais profunda de Deus. Hoje paramos por aqui, até amanhã, se Deus quiser. E aí Otrłą Obrigado.